Vai com o neném chorando mesmo, a Erika é a nova fazendeira, olha quem tá passando aí atrás, minha esposa tá ali, tá se esconder atrás de mim Mas ela vai dizer, a Erika é a nova fazendeira ou não é? Você tá falando, deve ser É isso aí pessoal, se você gostou dessa primeira prova do fazendão, já deixa aí o seu comentário E aí, gostou da Erika como fazendeira? Quem ela vai indicar pra vossa? Já dê aí o seu palpite aqui no Tutube Um abraço e até a próxima, hein? Estamos cobrindo aí a fazenda Tchau